Yeah, já chegou, já chegou Tô cansado Vista o Brasil Já está aqui Já chegou, já chegou, já chegou Com a Soca Reggae Disco Junkie Rides Again É mamãe, é papai E é Wagner Vou a pinchar É chale, cantora Já chegou, já chegou Irmãnito del barrio Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou Já chegou, já chegou Irmãnito del barrio Já chegou, já chegou Irmãnito del barrio Ya llegó, já chegou Irmãnito del barrio Ya llegó, ya llegó Irmãnito del barrio 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 Irmão do barrio Irmão do barrio Irmão do barrio Estão vindo aqui para todo o planeta Esta é a minha hora Sonido móvel passou por um colador de Wagner Subindo a frecuencia, atualizando o aire Rebrando as palavras de Wagner Escucha, filtra e colora Não me perro, não verás Tu ve, tu dirás Quando eu chamo, você responde Quando eu chamo, você responde Seguindo o líder, seguindo o líder É eu, eu e eu Seguindo o líder, seguindo o líder Chá, filha, filha, filha No há DJ mestizos de la cidade Chá, filha, filha Fanqueros del mundo, a bailar Boa Vida Jogando bola, bola pra dentro, bola pra fora Jogando bola, bola pra dentro, vento pra fora Passando fome de bola pra fora Quero cambiar e não tenho porquê Quero cambiar e não tenho porquê Tu dirás, tu dirás, lo bailas ou no lo bailas, oye Tu irás, tu irás, lo bailas ou no lo bailas, oye Tu irás, tu irás, lo bailas ou no lo bailas, oye Tu irás, tu irás, lo bailas ou no lo bailas, oye Hermanitos de los barrios de la periferia de nuestra ciudad Un delay por aquí, un delay por allá E venga, aquí danza mal Jogando bola, bola pra dentro, bola pra dentro, bola pra dentro, baile Fongeros del mundo, a bailar Espanha vai bem, o Brasil também, Uganda também, Moçambique também, Nishawin também Já se vai, já se vai, o manito do barrio Já se vai, já se vai, o manito do barrio Já se vai, já se vai, o manito do barrio Já se vai, já se vai, o manito do barrio Já se vai, o bairro Já se vai, já se vai Tchau, tchau